Olá, apresados amigos, olá, apresadas amigas, olá, estimados companheiros e companheiras que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, sempre é um prazer muito grande poder receber cada um e cada uma que nos acompanham aqui e que transformaram, gente, transformaram a Rede da Resistência nessa importante referência da luta política do nosso país, da defesa da democracia, da defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, de defesa da soberania do país, de defesa da inocência do presidente Luna, essa é uma página de pessoas que tem lado, né, gente? Aqui não é uma, aqui não é um canal em cima do muro, pelo contrário, esse é um canal de pessoas que tem lado e fazem questão de afirmar as coisas que elas pensam, que elas pensam, né? Meu amigo Tonhão Dutra, de São José dos Campos, gente, olha só, em primeiro lugar eu quero que vocês me digam a cidade, meu amigo Adma, Adma Solimã, de Bento Gonçalves, que prazer ter o teu contato aqui conosco, Adma. Meus queridos companheiros e companheiras, me digam a cidade, a cidade da onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão, Lídia Pereira de Arroio do Sal, né? Quero saber a cidade, quero saber como é que está chegando aí pra vocês a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Pessoal que está no Twitter, vamos retwitar, né? Nosso Twitter, arroba deputado federal, é um dos Twitters mais importantes do Brasil. Vamos colocar aí nosso Twitter, minha amiga Fátima Leonardo de Santa Maria, meu amigo Adilberto de Grajaú, São Paulo, Nair do estado do Pará, Giovanni de Petrolina, Pernambuco, Gustavo de Caxias do Sul, Nilza Ramos da Igrejinha. Gente, nós estamos com um monte de gente aqui, com excelente público. Então, quem está no Twitter, vamos retwitar. Quem está no Facebook, vamos colocar aí a... vamos compartilhar, vamos curtir. E quem está, quem está conosco no YouTube, vamos, né? Vamos dar um like aí, né? Vamos compartilhar, vamos clicar lá no sininho, vamos fortalecer a rede da resistência. Você pode também mandar um superchat. Rosa Silva, Novo Hamburgo, grande companheiro aqui, deixa eu ver quem é que mandou pra mim aqui, de Cegularco, lá da região missioneira. Leusa de Magé, né? Carlos Miguel de Espírito Santo, Luiz Mauro de João Pessoa, João Euripe Cegularco, lá da região missioneira. Tá frio, gente, tá frio hoje. O frio voltou com força no Rio Grande do Sul, né? E vamos colocar hashtag fora Bolsonaro. Hashtag fora Bolsonaro. Bolsonaro vai cair, né? Fora Bolsonaro, vamos colocar hashtag fora Bolsonaro. O Arthur Lira, o Arthur Lira disse que se o Bolsonaro fosse derrotado no plenário, na votação na votação da PEC do voto impresso, ele ia dar o assunto por encerrado. Gente, pelo amor de Deus, o Arthur Lira disse que o Bolsonaro, se ele fosse derrotado, né? Cabe ao Congresso Nacional a definição das regras da eleição e que se o Bolsonaro fosse derrotado na votação da PEC do voto impresso, ele daria o assunto por encerrado. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado. E eu pergunto a vocês, o Bolsonaro deu o assunto por encerrado? O Bolsonaro deu o assunto por encerrado? É claro que não, gente. Evidente que não. E não vai parar de falar sobre isso. Não vai parar de falar sobre isso, Odair. Por uma razão muito simples. O Bolsonaro sempre soube, ele sempre soube que essa história do voto impresso é uma bobagem. Bolsonaro sabe que não existe nenhuma evidência, que não existe nenhum caso comprovado de fraudes envolvendo urnas eletrônicas. Isso é uma bobagem. Então, por que que ele insiste nesse discurso, Janete? Por que que ele insiste nesse discurso? Porque, na verdade, esse discurso nada mais é do que uma coisa que ele nega, né? Que esse discurso é uma vacina. É uma vacina que ele tá inoculando dos seus apoiadores pra lá na frente, lá na frente, ele tem um discurso pra explicar a derrota que ele vai sofrer nas urnas. É isso. O Bolsonaro sempre soube que esse assunto não seria aprovado, até porque não teria sentido aprovar. Mas pra ele é importante que a PEC tenha sido rejeitada, meu vereador Neto Viana, grande amigo, me informando que o Maynard tá lá por Lavras. Então, como o Bolsonaro vai levar, Eduardo Gomes, vai levar um vareio, como diz no Rio Grande, um vareio nas urnas. Ele precisa construir um discurso pra que os seus apoiadores tenham uma justificativa. Sabe aquela história do mito? Ah, o Bolsonaro é um mito. Bolsonaro, nosso mito. o mito é um herói. O mito é invencível. O mito é imbatível. O mito tem uma missão. Ele conseguiu que uma parte das pessoas que votaram nele acreditem nesse monte de asneira. Então, pra essas pessoas, o mito não pode ser derrotado. Como é que o mito, como é que o vomito, como é que o vomito vai ser derrotado? Como é que o vomito vai tomar um vareio do Lula? Então, tem que ter uma explicação. Qual é a explicação? O mito não perdeu. As urnas eletrônicas é que... Cara, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O vomito traz uma tese que é a tese mais velha do mundo. Sabe aquele cara aqui do futebol? Filho de papai, filha da mamãe, que ia pro campinho jogar bola. Quando a gente fazia um gol no time dele, ele dizia, então eu vou-me embora. Então eu vou-me embora. Vou-me embora e vou levar a bola. Se vocês ganharem do meu time, se vocês fizerem gol em mim, eu vou embora. Eu vou embora e levo a bola. E eu conheci gente assim, né? Porizinho mimado. O Bolsonaro é mimado, gente. Não sabe ser contrariado. Acostumado a dar ordem, daquele bando de imbecil e puxa saco na volta dele. Então, o Bolsonaro é aquele seguinte. Se não me botarem no time que vai ganhar, eu pego a bola e vou embora e acabo com o jogo. Ele acha que o Brasil é isso. Mas o Brasil não é isso. O Brasil é muito maior. Bolsonaro, o Brasil é muito maior. Muito maior do que tu. Muito maior do que a tua família de miliciano. Infelizmente, gente. Infelizmente, a gente tá passando por isso. Mas daqui uns anos, quando a gente olhar pra esse período histórico, a gente vai ter vergonha. A gente vai ter muita vergonha. A gente, como brasileiro, vai ter muita vergonha de ter sido governado pelo Bolsonaro. Mas, vergonha maior é as pessoas que votaram no Bolsonaro. Tu imagina a vergonha da pessoa reconhecer daqui uns anos que votou no Bolsonaro, que ajudou o Bolsonaro a ser eleito. e o que é pior, que acreditou, gente, que acreditou que o Bolsonaro era uma pessoa decente. Imagina o constrangimento, imagina a situação de constrangimento da pessoa que brigou, brigou com seus amigos, brigou com seus parentes, brigou com as pessoas pra defender o Bolsonaro, gente. Olha a vergonha. O cara que brigou com a família, que brigou com os amigos pra dizer que o Bolsonaro representava a nova política. Que os filhos do Bolsonaro eram um exemplo de moralidade e de cuidado com a coisa pública. mas, pelo amor de Deus, gente. Imagina o cidadão que brigou no emprego, que brigou com os amigos pra dizer que a Michele, que a Micheque era um exemplo de decência que os filhos do Bolsonaro... O que é isso, gente? O que é isso? Passar por uma situação como essa, passar por um constrangimento sobre esse, como esse. Então, daqui uns anos, daqui uns anos, ali não vai encontrar ninguém, não vai encontrar ninguém que se declare que votou no Bolsonaro. É que nem eleitor, é que nem eleitor do Collor. vocês conhecem alguém que... vocês conhecem alguém que votou no Collor? Ah, eu votei no Collor. Não, ninguém diz que votou no Collor. Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Não vai demorar muito tempo e as pessoas terão vergonha de dizer que votaram no Bolsonaro. Agora, o problema todo vai ser o esforço para o projeto de reconstrução nacional. Janete Marques, Cilei Prado. O... presidente Lula terá uma tarefa da dimensão histórica da tarefa que o Nelson Mandela teve quando ele assumiu o desafio de transformar a África do Sul numa nação que abolisse o Apartheid e que, ao mesmo tempo, não fosse uma nação movida pelo ódio e pelo desejo de vingança. o desejo de justiça é importante. Mas o ódio, o desejo de vingança, ele jamais vai construir uma sociedade justa. jamais a sociedade é... né? Então, Lula vai ter esse desafio. Desafio de construir uma sociedade que tenha como princípio fundamental escutem só escutem só essa música vocês vão entender um pouco escutem essa música vocês vão entender a mensagem que eu quero passar. Quem não compartilhou vamos compartilhar quem não me disse a cidade me diga a cidade da onde está acompanhando que eu não dê um like dê um like escutem essa música ela traduz um pouco a mensagem que eu quero transmitir para vocês. Sou esperança quando vejo o sol nascer Como criança que sorri sem ter porquê Mão que encontra outra mão pra ter mais fé Mãe que pinta o seu filho de sorriso Tempo chora de saudade de um abraço Eu e você Nada pode ser mais forte que esse laço Eu e você Tá difícil eu sei mas tudo isso vai passar E nada nada vai nos separar Porque a vida pede mais amor Eu e você Eu e você Porque a vida não quer nos deixar sonhar Não quer nos deixar sonhar Mas a gente é feito de sonho E é sonhando que vencemos Juntos como sempre estivemos Você e eu Eu e você Essa canção Essa canção Eu e você Eu e você Eu e você Essa música Essa música ela traduz um pouco desse sentimento Sentimento do Brasil que nós queremos Do Brasil que nós precisamos E Essa é a grande tarefa que o presidente Lula tem De conduzir Esse país De volta Pra um projeto De unidade nacional Um país Um país que foi Dilacerado O Brasil Um país que foi Dilacerado As relações Pessoais As relações Políticas As relações Sociais Foram envenenadas Pelo bolsonarismo E cabe a nós Curar o Brasil Curar o Brasil Né? Olha Sei que tá difícil Desse jeito Não Dá pra suportar Ver a nossa gente Que carrega Esse país Sofrendo Sem direito De sonhar Que acorda cedo Meu Brasil Trabalhador Que sabe o que viveu Nosso povo conhece Coração não esquece É que na hora Do vamos ver Quem depende Você é o bebê Prato cheio Salário Na mão Quem depende Você é o bebê Mais saúde Pra toda nação Quem depende Você é o bebê Lula fez nosso povo Crescer Quem depende Você é o bebê E a esperança Já vai renascer Quem depende Você é o bebê Simbora Simbora PT Ole, 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 Lula Oi Na favela e também No sertão Quem depende Você é o bebê Banalidade no porgue Na função Quem depende Você é o bebê O Brasil já cansou De sofrer Quem depende Você é o bebê É saudade Do tempo Bom pra se viver Quem depende Você é o bebê O povo sabe O que aconteceu No período Que nós governamos Nesse país Esse povo corria Esse povo comia Esse povo trabalhava Esse povo Recebia salário Esse povo estudava Ele sabe disso Bota a estrela Pra brilhar De novo Muito obrigado companheiro Fernando Cardial Muito obrigado Geramelo Muito obrigado Sueli Esmanhoto Muito obrigado A cada companheiro A cada companheira Quem não deu like Aí pode dar o like Quem não curtiu Pode curtir Quem não compartilhou Pode compartilhar A rede da resistência Gente Ela só existe Graças a vocês A rede da resistência Ela é essa potência Que ela é hoje Essa trincheira Em defesa da democracia Em defesa do estado Democrático De direito Porque ela sempre teve Esse respaldo De vocês Que dão vida Pra essa rede Então antes Antes da gente Encerrar Vou deixar pra vocês Aqui uma mensagem Uma mensagem Do presidente Lula Quero deixar aqui Essa mensagem Do presidente Lula Pra vocês Gente Queridos companheiros E queridas companheiras Do Rio Grande do Sul Queridos companheiros E companheiras Do Partido dos Trabalhadores Querido povo gaúcho A primeira vez Que eu fui A Porto Alegre Foi em 1975 E a partir Dessa visita Eu estabeleci Uma relação De amizade Muito grande Com muita gente Que eu conheci No estado Do Rio Grande do Sul Bem, eu estou contando isso Para mostrar a vocês Que eu estou me dirigindo agora Ao companheiro Pimenta Sobretudo Porque é dele Que eu vou falar Que eu tenho uma relação Já bastante antiga Com os meus companheiros Do Rio Grande do Sul É importante lembrar Que eu tenho 75 anos E a primeira vez Que eu fui Ao estado Do Rio Grande do Sul E a Porto Alegre Eu tinha Apenas 30 anos De idade E eu queria falar agora Do meu companheiro Pimenta Vocês sabem que Irmão A gente não escolhe Primo A gente não escolhe Cunhado A gente não escolhe Porque quem escolhe O marido É irmã da gente Ou seja Mas companheiro A gente escolhe E eu costumo dizer O seguinte Nem todo irmão É um grande companheiro Mas todo companheiro De verdade É um grande irmão E o Pimenta É um grande irmão Porque o trabalho Do Pimenta Como deputado federal O trabalho Do Pimenta Desde muito jovem Na luta É tão marcante Que eu sei Que ele construiu Muitos amigos E também muitos inimigos E ele tem perseverado Na mesma linha política De defesa Dos direitos humanos De defesa da liberdade política De defesa da liberdade sindical De defesa do respeito Às minorias Ou seja O Pimenta É um símbolo Sabe Dessa luta Em defesa da igualdade Sabe Do fim do preconceito Sabe O Pimenta Efetivamente E aí eu vou falar Do meu caso O Pimenta Foi um herói Porque ele estudou Todas as denúncias Feitas contra mim E às vezes Primeiro do que eu Eu às vezes ficava sabendo Das coisas Pelos discursos do Pimenta Na minha defesa O Pimenta Em nenhum momento Ele deixou De ter certeza Da minha inocência E o Pimenta Virou uma espécie De paladino Em defesa Do Lula Contra A Lava Jato E contra O Moro E se vocês Prestarem atenção E forem acompanhar O discurso do Pimenta Na Câmara Vocês vão perceber Que quase tudo Que o Pimenta falou Muitas vezes Conversando Com o meu advogado Aconteceu Parecia que Estava Era uma profecia O Pimenta falava E as coisas aconteciam Bem Tudo que nós queríamos Era provar A minha inocência Porque Eu já tinha provado Na minha defesa E estava esperando Que os meus acusadores Provassem a minha culpa Vocês estão percebendo Que eles estão Todos desmoralizados E não provaram Nenhuma culpa minha E eu vou provar Mais coisa Contra eles ainda Porque se tinha Uma quadrilha Montada Nesse país Essa quadrilha Era chefiada Pelo Moro Que era A força tarefa Que envolvia Delegados da Polícia Federal Que fizeram inquérito E envolvia procuradores Que fizeram a minha acusação Eu estou dizendo isso Para dizer Que o Rio Grande do Sul Tem que ter orgulho Tem que ter muito orgulho Bater no peito Sabe De ter um deputado Da qualidade do Pimenta Um companheiro De lealdade Um companheiro De defesa Efetivamente Do povo mais necessitado E eu poderia Te dizer Pimenta Sem Sem nenhuma Bajulação Que poucas vezes Eu vi um deputado Com a tua garra E me defender Com a dignidade Que você me defendeu Eu não tenho palavras Para te agradecer Pimenta E você tem feito isso Em defesa De todas as pessoas Que precisam De um deputado De um advogado De um jornalista De um amigo De um irmão E você pode ter certeza Pimenta Que a minha solidariedade É você Nunca Será capaz De alcançar O tamanho Da solidariedade Que você teve comigo Por isso Meu querido companheiro Eu peço a Deus Que continue guiando Seus passos Seude da sua família E que você possa vencer Na sua trajetória política Porque o povo precisa Mais gente como você Você representa Tudo Que nós precisamos No parlamento E na nossa relação de amizade Obrigado Pimenta E boa sorte Querido Vamos à luta Pimenta Seja qual por seu lado Pimenta Pimenta Deputado Pra quem vota Com a cabeça Pra quem ouve o coração Pimenta Deputado Seja qual por a razão Pimenta A gente reconhece Pimenta Pimenta O povo não esquece Pimenta O povo não esquece Deputado Federal mais uma vez Eu sempre que eu vejo esse vídeo Eu fico muito Muito emocionado E fico também muito sensibilizado E grato A generosidade do presidente Lula A generosidade do presidente Lula E eu sempre digo Que essas palavras do presidente Lula Elas são extensivas A todos vocês Meus queridos companheiros e companheiras Que fazem parte Da rede da resistência Essas palavras Elas só são possíveis Porque nossa rede Porque o nosso mandato Teve a coragem de resistir Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais delicados Alguém me perguntou aqui Se eu sou candidato a senador Não, eu não sou candidato a senador Não, gente Não sou candidato a senador Eu acho que Tem outras pessoas Que estão mais preparadas Do que eu Pra poder cumprir essa tarefa Acho que A gente tem que ter humildade Pra Pra enxergar isso Eu acho que eu posso Continuar servindo aí O povo brasileiro O povo caúcho Como deputado federal Ajudando o presidente Lula Ajudando o Brasil A transformar em realidade Tudo aquilo que a gente acredita Transformando os nossos sonhos Em realidade Eu acho que essa é a grande A grande missão que nós temos E E o grande desafio que nós temos aí Pela Pela frente Na nossa caminhada É isso, gente Então um grande abraço pra vocês E Sempre é muito bom Ter esse encontro Quem não compartilhou Vamos compartilhar Quem não Deu like Deu like Quem não disse a cidade Fui Pro Brasil andar pra frente Vamos caminhar Seja o elo da corrente Vamos caminhar O povo quer, o povo decide O povo diz Nós queremos Lula Andando livre do país Vai Pro Brasil andar pra frente Vamos caminhar Seja o elo da corrente Vamos caminhar O povo quer, o povo decide O povo diz Nós queremos Lula Andando livre do país Ele une o país Semeando amor Esse povo tão sofrido Trabalhador A sua meta é ver o povo Com igualdade Alimento, moradia E a vaga na universidade E o Brasil andar pra frente Vamos caminhar Esse o elo da corrente Vamos caminhar O povo quer, o povo decide O povo diz Nós queremos Lula Andando livre do país